Seja bem-vindo ao C.R.A.R.J. Entrevista. Nós vamos falar sobre o Encontro Fluminense de Empresas Juniores, que vai acontecer entre os dias 25 e 28 de julho, em Campos dos Goitacazes. Está aqui com a gente a estudante de Engenharia de Produção Isabela Vitória Ribeiro, que é coordenadora do Encontro Fluminense de Empresas Juniores. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. E aí, qual o objetivo desse encontro que vai acontecer aí? Bem, o EFED vem com o objetivo de fomentar a cultura empreendedora no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente quer trazer essa vivência empresarial para os nossos empresários juniores, que são estudantes, que são alunos de graduação, que no dia a dia colocam aquilo que eles aprendem em sala de aula na prática, impactando a vida das pessoas diariamente. Quem pode participar desse encontro? Bem, no EFED pode ir qualquer pessoa que esteja em Empresas Júnior e que queira fundar uma empresa, que queira vivenciar o que a gente vive, que no dia a dia queira mudar a realidade do Brasil que a gente vive, do Brasil, do nosso estado, porque a mudança começa pela gente. Então, quem quiser fazer a diferença pode estar vivenciando o EFED junto com a gente. A gente fala de Empresas Júnior, a gente já pensa logo em estudantes, obviamente, mas empresas também podem participar desse evento. Há ainda uma forma de alguma empresa se cadastrar, se tornar parceira? Como é feito esse processo? Sim, as empresas que tiverem interesse em participar do Encontro Fluminense, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail de presidencia arroba riojunior.com.br que vai entrar em contato diretamente com o nosso presidente executivo, que vai estar viabilizando essa parceria para essas pessoas vivenciarem o EFED junto com a gente. Bom, então a gente já entendeu o que é esse Encontro Fluminense de Empresas Júniores, aonde vai rolar todas essas questões que serão trabalhadas, quem pode participar, que não são apenas estudantes, mas também empresas. Agora, existe um tema central e qual esse tema central e por que foi escolhido esse tema? Então, a gente escolheu a metamorfose, porque a gente precisa que, de fato, ser a mudança. A gente acredita que a mudança é a única constante. A gente precisa que a gente acorde todos os dias querendo fazer diferente. E aquilo que eu falei, querendo fazer diferente pelo nosso Brasil, pelo nosso Estado, de fato, ser a mudança. Porque a gente vem de alguns anos que as situações são bem complicadas aqui no Rio de Janeiro e a gente acredita que podemos fazer diferente todos os dias. Por isso, metamorfose. E falando em metamorfose, a gente vive uma era, a era digital, né? Que não se pode dizer que é simplesmente a era da informação, porque a informação a gente tem desde que o mundo é mundo. Mas na era digital há todas essas transformações. Qual a importância de um empreendedor júnior participar desse evento para ele poder se antenar a essas constantes mudanças? A importância de um empresário júnior participar do EFEGE é muito para que ele vivencie a mudança, para que ele se sinta inspirado, que ele se sinta impactado para fazer diferente no nosso dia a dia, mas que ele também consiga impactar outras pessoas, né? Porque a gente está falando de um evento para 400 pessoas. Um evento que você vai chegar lá e eu tenho certeza que quando você chegar, você vai ter muito a ensinar, vai ter muito a aprender. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, o intuito é que você chegue lá como empresário júnior e saia, de fato, querendo fazer a diferença, porque você aprendeu e porque você ensinou. Então, é muito uma troca de informação, né? A gente precisa que os empresários saiam de lá inspirados para fazer a diferença. Na prática, o que a gente vai ter lá? Palestras, workshops, atividades com todos os participantes? Como vai ser o esquema? Então, a gente tem o dia inteiro de palestras, né? De conteúdo programático preparado por esses empresários juniores. Então, eles vão estar num período aí intenso de conhecimento. Vão estar adquirindo conhecimento, ensinando conhecimento, porque a gente também convida outras empresas juniores ao evento, né? Para que elas possam apresentar os seus casos de sucesso. Então, essas idiotas vão lá para aprender o impacto, né? Vão lá para ensinar esse impacto também. E, à noite, a gente tem as palestras magnas, né? Que é um evento mais geral para todo mundo, onde a gente vai ensinar e apresentar principalmente os resultados que a gente se encontra hoje na Rede Fluminense. Para a gente mostrar que a gente pode sempre fazer mais. Quem quiser ir a esse evento e se programar para se divertir depois do evento, com chopadas ou o que for, ok, mas no evento a coisa é séria mesmo, é para ir para lá com compromisso. É, é para ir com compromisso, sabendo que vão ser um dia intenso de conteúdo, um dia intenso de troca de experiências, e que a gente precisa que as pessoas estejam lá realmente de coração aberto, prontas para ensinar e aprender. Acho importante tocar nesse ponto da seriedade do evento, porque quando se fala em empresa júnior, algumas pessoas podem ou tendem a achar que é um serviço mal prestado, e aí por isso é mais, digamos, barato ou acessível, mas na verdade é um programa que é oferecido de forma muito séria, né? Inclusive, a Rio Júnior, o site é feito por uma empresa júnior. Quando a gente fala de empresa júnior, eu acho que, eu sempre falo isso, é muito importante a gente lembrar que por mais que tenha um júnior, a gente tem a palavra empresa na frente. Empresário júnior, a gente tem uma palavra empresário na frente. Nós estamos aqui sendo ensinados para, no futuro, realmente vivenciar grandes empresas. Então, hoje em dia a gente tem empresas que faturam mais de 200 mil, a gente tem uma empresa na nossa rede que ano passado faturou um milhão de reais. Então, de fato, é um movimento sério, e a gente busca trabalhar todos os nossos cinco pilares, né? Então, que nossos empresários tenham ética, que sejam colaborativos, que sejam educadores, que sejam comprometidos. Então, a gente sempre busca trabalhar tudo isso, e principalmente também os nossos valores, né? E um deles é compromisso com resultado e postura empreendedora. Então, todo mundo que entra no movimento empresa júnior precisa estar bem ciente que aqui é um movimento sério, onde a gente trabalha com compromisso com o resultado, com compromisso com o nosso país e nosso estado. Então, antes de qualquer júnior, a gente tem sempre a palavra empresa na frente. E qual o investimento para quem quer participar desse evento? Então, a gente está no momento com um pacote completo, né? Que a gente conta com o hotel, as palestras, né? Que é a experiência. É, refeição, acho que são oito refeições, né? No total. E o transfer que leva você do hotel para onde vai acontecer as palestras por R$490,00 e pode parcelar em até 12 vezes no cartão. E as inscrições são feitas? Pela plataforma do EFED. Só jogar no Google, plataforma EFED19, que aparece o linkzinho. É bom falar de investimento porque conhecimento você não gasta, né? Você investe em dinheiro para poder adquirir conhecimento. Sim, e também a gente tem o outro pacote, né? Que é o pacote sem hospedagem, que é um pacote mais acessível, que ele te dá a experiência do evento, que são todos os conteúdos, e a refeição de almoço e janta no local das palestras. A única diferença de um para o outro é que só você não tem o translado, né? Que seria do hotel para a palestra. Como você é sem hospedagem, não tem como ter esse translado. Então, agora vamos fazer uma coisa. Te dar alguns segundos para você convencer o empresário júnior que está nos assistindo e também o empresário mesmo que queira entrar como parceiro desse evento, convencê-los de participar desse evento. Você vai olhar ali para eles que estão nos acompanhando e vai convencê-los de estar nesse EFED. Bem, eu acho que para os nossos parceiros, né? Para quem deseja ser parceiro desse evento e da Rio Júnior, eu acho que nada mais é do que vir e ensinar 400 pessoas que querem ser a mudança do nosso estado, né? Eu acho que ter a oportunidade de mostrar o que vocês já sabem, o que vocês já vivenciam no dia a dia de um trabalhador, de um dia a dia de um empresário, nada mais justo do que ensinar a gente que quer no futuro trabalhar em grandes empresas. Então, acho que é uma grande oportunidade para vocês mostrarem para a gente que a mudança de fato é a única constante. Muito bem. É uma verdade, a única verdade ou certeza absoluta é de que nada é certo. Nada é certo. Então, a gente espera que esse evento seja de fato um evento de sucesso. A gente agradece a sua vinda aqui para essa divulgação desse evento que é importante também para o CRA divulgar que os estudantes de administração estejam lá participantes, que estejam presentes nesse evento para poderem aprender mais e contribuir cada vez mais com a sociedade. Muito obrigado, Isabela. E parabéns aí pelo evento que vai rolar. Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui. E você que nos acompanha, anote na sua agenda entre os dias 25 e 28 de julho em Campos dos Goitacazes e faça sua inscrição no site da Rio Júnior. Muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo CRARJ Entrevista. Fique bem e até o próximo CRARJ Entrevista.